O Grupo Parlamentar do PSD, na continuação das jornadas locais que está a fazer no Conselho do Funchal, decidi fazer hoje a visita à freguesia de São Roque e para abordar a questão do tema da reconstrução das casas afetadas pelos incêndios que aconteceram no último verão. Nós temos tido a oportunidade de testemunhar o exemplar trabalho que tem sido levado a cabo, nomeadamente aqui na freguesia de São Roque, pela Junta de Freguesia, com a Associação ASA, que tem tido um papel preponderante, e trabalho esse que tem contato com o apoio de diversas instituições de solidariedade social, nomeadamente a Cáritas, com especial também em relevo para o papel desempenhado pela paróquia daqui de São Roque, o que demonstra que quando os trabalhos são feitos e todo este esforço é feito em sintonia, em perfeita sincronização entre todas as instituições, que os problemas acabam por ser resolvidos e resolvidos de uma forma rápida e eficaz. Temos as informações que aqui, por exemplo, no caso da freguesia de São Roque, nós tivemos cerca de 75 habitações apoiadas em termos de remodelação, a remodelação essa que só ainda não está totalmente completa, faltando menos de 5 situações que foram afetadas, e situações essas, por exemplo, que estamos aqui à frente de uma delas, em que existem situações perfeitamente incompreensíveis. E era bom que essas situações fossem esclarecidas, nomeadamente por parte da Câmara Municipal do Funchal, em que nós temos uma habitação ou duas habitações no mesmo complexo que tiveram autorização de recuperação e duas outras que estão imediatamente encostadas tiveram a informação de que se encontravam em zona não edificável e zona de risco máximo. E, portanto, o que nós não compreendemos é esta dualidade de critérios e que deve ser explicada essencialmente às pessoas que habitam nestas situações, nestas casas, uma vez que veem os vizinhos que estão no mesmo complexo habitacional a terem a situação resolvida e eles a serem obrigados a se deslocar e a serem realizados noutras zonas. E, portanto, apenas para testemunhar que o trabalho tem sido um trabalho exemplar, tem sido um trabalho feito com uma rapidez e uma eficácia muito intensa e que é um trabalho que conta essencialmente com as organizações locais de freguesia. A Junta de Freguesia, conforme já disse, as instituições de solidariedade social, nomeadamente a Caritas e a paróquia de São Roque e a Associação Asa, que têm tido um trabalho, embora tenha sido muito criticada pelos seus tratores, nomeadamente as pessoas que deixaram de apoiar, neste caso a Câmara Municipal do Funchal, e temos uma associação que demonstra aqui que, numa situação destas de emergência, tem tido um papel fulcural na recuperação essencialmente das casas das pessoas, que é a melhor solução que se pode ter, que é a pessoa não ter que ser realejada e ser completamente deslocalizada do seu meio, do meio onde vive, do meio da sua vizinhança e permitindo assim uma solução que vem ao encontro das necessidades e dos desejos das populações. Legenda Adriana Zanotto